Obrigado meu Deus, por tudo que fez por mim É pelas mãos do Senhor que a minha vida mudou tanto assim Da minha vida humilde quanta gente eu vi rir Quantos não zombaram porque uma luva velha eu vestir Foi num campo de terra que amenizava a minha tristeza Uma luva rasgada, uma chuteira velha cheia de poeira Fazendo gol, sempre se inspirando nos melhores craques do mundo Passando por cima com força e coragem da dificuldade de tudo Como no filme da minha infância, hoje eu tava lembrando Eu correndo pelo que tal, estando na janela uma bola de pano Driblando a vida difícil, morando distante na rosa Carpinando com meu pai, rezando pra Deus pra mudar minha história Minha mãe guerreira dela, um presente eu tinha ganhado Juntou suas economias e comprou pra mim um celular usado Gratidão minha mãe, que em mim sempre acreditou Mesmo com dificuldades eu desisti, a sala nunca deixou Igual um jogador famoso, eu queria ser Ser visto jogando de luvas pra com eles poderem parecer O que deu pra comprar naquele momento com o meu dinheiro O que mudaria minha vida? Uma luva de pedreiro Viram, zombaram de mim, mas não levei na maldade Comentários e de monte pra que eu comprasse luva de verdade Ergui a cabeça, segui em frente, sou brasileiro não desito Fui no foco, gravando meus gols e lançando todo dia um vídeo Onde Deus coloca a mão, confia nele, vai dar certo Conversa com ele numa oração, ele tá sempre por perto Não deixe seu sonho parado, corre, faça e aconteiro Pra aqueles que riram de mim, que não acreditaram, eu grito receba Onde Deus coloca a mão, confia nele, vai dar certo Conversa com ele numa oração, ele tá sempre por perto Não deixe seu sonho parado, corre, faça e aconteiro Pra aqueles que riram de mim, que não acreditaram, eu grito receba Não deixe seu sonho parado, corre, faça e aconteiro